Mais uma noite na estrada Sem ter companhia Entro pela madrugada Tento atrasar outro dia Sigo depressa Sigo os ponteiros Do relógio da vida Nunca descobri o que queria Nunca ouvi o meu coração Sempre fiz o que me diziam Sempre me tiveram na mão Preso na sombra do tempo A ver o mesmo pesar Levo com o vento na cara Vou-me curando por agora Acho que o meu corpo já não dói Mas a alma ainda chora O passado pesa na gente Já está na hora De ver nesta reta presente Que o futuro se adorará Me encontrar A carro volante com força Para a vida não fugir Ouço uma música louca Tenho que me distrair Já estou cansado Já estou mais que cansado Mas não posso parar Levo com o vento na cara Levo com o vento na cara Vou-me curando por agora Acho que o meu corpo já não dói Mas a alma ainda chora Mas a alma ainda chora O passado pesa na gente Já está na hora Chora De ver nesta reta presente Que o futuro se adorará Me encontrar Chora O passado pesa na gente Já está na hora De ver nesta reta presente Que o futuro se adorará Que o futuro se adorará Que o futuro se adorará Me encontrar O futuro se adorará O futuro se adorará